Boa noite galera, tudo bem? Dum com vocês aqui pra mais um vídeo do nosso canal Hoje o foco não é tibia, o foco são as crianças, cara Se você acompanha o canal há algum tempo, você deve ter lembrado desse vídeo que eu fiz aqui Em 31 de março de 2017, que é um projeto do canal, Casa de Apoio Ajudar o próximo sempre faz bem O que é que acontece? Todo o dinheiro revertido na compra do Tibia Tunnel, o Proxy, que é meu parceiro aqui no canal Eu vou estar revertendo pra essa instituição de caridade O que é que acontece? No Tibia Tunnel tem o nosso link de referência, que sempre fica na descrição dos vídeos Você comprando por esse link aqui Você destina parte do seu pagamento a mim No caso é como se você ganhasse uma comissão pela venda do Proxy E o que é que acontece? Eu vou pegar o valor integral desse Proxy De todo o saldo que eu conseguir E próximo ao Natal eu vou estar fazendo uma doação Pra essa instituição de caridade Que é a Casa de Apoio Blumenau E, cara, é bem legal o projeto deles Eu achei muito interessante Por isso que eu resolvi ajudar O que que acontece? Vocês estão me ajudando a crescer o canal O Tibia Tunnel estão me ajudando Então eu resolvi Ah, vocês estão me ajudando Então eu me posso ajudar Não custa nada Então essa é a ideia que eu tive E se você já for renovar seu Proxy E puder comprar pelo meu link de indicação Você vai estar me ajudando Você vai estar se ajudando Porque vai jogar sem lag E vai estar ajudando também a Casa de Apoio, cara Então fica o meu apelo aí Se vocês puderem dar essa força Valeu, galera Muito obrigado pela atenção Tenham todos uma boa noite Um bom final de semana E fui Beijinho do Duns